E aí, tem uma ideia do que significa prevenção? Prevenção, eu acho que no âmbito jurídico, é você saber... Antes de você ter uma solução, você tem que saber o que estão te propondo. Prevenir de uma doença, de alguma coisa, né? É a mulher que faz prevenção. Só sobre você que a gente faz num posto, né? É, prevenção é prevenir de alguma coisa, né? Mesmo que prevenir, evitar. Quem explica pra gente é o nosso expert jurídico, o professor Toguinha. A prevenção é uma sacada e tanto no judiciário. Esse critério é usado para manter o mesmo magistrado à frente de determinado caso toda vez que chegar uma nova solicitação. Por exemplo, o juiz que recebeu o pedido de prisão preventiva de um suspeito, fica prevento. Ou seja, uma possível ação penal contra o acusado também vai parar nas mãos do mesmo juiz.